Olá galera, aqui é a Tiesca, estamos de volta com Summer in Mar aqui no canal e hoje galera nós vamos focar aqui nas quests principais, então o que temos aqui, temos que falar com a Samy né, pra ver o que que vai acontecer e também eu quero ver a questão aqui com o Aquila, a gente tem uma missão com o próprio Aquila, aí a gente tem uma missão do Napopo aqui com o Aquila né, a gente tem que ir lá perguntar sobre os Elites porque Napopo pareceu ter medo dos Elites e a gente tem aquele outro Elite que tá parado aqui no pé da montanha, ó lá, ele tá parado lá e aí a gente vai conversar também ali pra ver o que que vai acontecer, mas vamos ver o que que vai originar dessa conversa com o Samy aqui agora. Quem é Duna? Ela fazia parte do grupo de Haku, ela era a nossa engenheira, quando eu deixei a Marinha, a Duna pegou o poço de Capitã, hoje ela entrou em contato via rádio, mas ela se perdeu em meio a interferência, eu acho que ela está muito longe da minha velha estação de rádio, eu não tenho alcance o suficiente, posso fazer alguma coisa? Talvez a antena possa ser melhorada, eu devo levar lá a Kaji? Vamos tentar, ela saberá o que fazer, beleza, rádio quebrado, vamos levar lá pra Kaji, lembrando que a avó da Koa então era Capitã da Marinha e que a Samy era subordinada dela e tals, então vamos entregar aqui pra Kaji, ainda bem que é perto, você sabe o que é um rádio? Mas é claro, mas já faz anos que eu vi um, é uma tecnologia muito antiga, eu tenho um, que lindo, o que você quer que eu faça com ele? Eu preciso aumentar o alcance dele, entendi, a antena está falhando, e eu posso te ajudar? Eu vou precisar de cobre e também algumas baterias, mas eu só conheço um lugar na ilha onde você pode comprá-las, onde? No mercado, estou indo comprá-las, vão ser bem caras viu, aquelas mulheres tiram vantagem de todo mundo. Beleza, eu não me lembro, a bateria é uma bateria normal, tem que falar com a Pili, é, vou ter que realmente comprar galera, tem que comprar, é, vamos aqui ver se eu consigo fabricar alguma coisa pra tentar, tipo, também vender, acho que eu consigo fabricar mais óleo, não colocaram ainda, não teve nenhum update ainda pra colocar, eu acho que eu tenho bastante batata frita pra vender, eu já tenho vários óleos pra vender, eu vou, eu vou tentar vender o que dá, o que eu tiver, caso precisar de mais dinheiro pra alguma outra coisa, né. Ó galera, eu vim aqui na loja do Noho, ele compra batata frita aqui com um preço melhor, né, então eu vou vender, eu tenho 32 batatas, consegui 960, espero que seja o suficiente, né, juntando o dinheiro que eu já tinha pra comprar as baterias, mas quantas baterias é para comprar baterias, quantas baterias, não lembro, baterias, ela não falou na verdade a quantidade de baterias, vamos ver, é, quantas ela vende também, porque as vezes eles não vendem muitos desses itens, desses itens raros, aí ela tem duas baterias só, 518, eu vou comprar as duas, porque eu acho que, como tá indo no plural, baterias, deve ser mais de uma, né. Galera, eu fiz caquinha aqui, tá, eu em vez de falar direto com a Piri, eu comprei, né, eu fui direto comprar as baterias, mas na verdade tinha que falar com ela que tem uma missão, então caso vocês aí estejam jogando, primeiro falem com a mulher, depois vocês compram as baterias, eu já sou muito, tipo, prática, já fui direto pra comprar as baterias, né, nem me liguei de falar, mas ok, ela me deu uma missão aqui de jogar uma caixa misteriosa no mar aberto, então vou ter que, vou ter que fazer isso aí antes igual de seguir na missão, porque ela tá lá na primeira missão, que é a missão com a Samy, né, então vou ter que cumprir, não tem jeito de, tipo, pular. Eu acharia legal se o jogo te desse realmente duas opções, tipo, ah, se você foi ali, comprou bateria e você segue a missão, sem fazer a missão das moças, mas caso você faça a missão, é porque eu acho que aí fazendo a missão ela vai dar as baterias, entendeu, ela vai nos dar as baterias e não vai ser necessário comprar as baterias, então eu acharia bacana, bacana se eles tivessem feito que, se caso você comprasse as baterias direto, aí você ignorava a missão e seguia lá com a Samy, sabe, seria bacana. Bom, vou ter que pegar o barco aqui pra nós ver onde é que a gente vai jogar essa caixa no mar aberto, transporte a caixa misteriosa para alto mar e jogue, eu acho que é qualquer lugar do alto mar, então vamos só reto aqui, tá, jogar a caixa, espero que isso não polua a mara, aquelas mulheres são meio assustadoras mesmo. Retorne para a pilha e compre as baterias, hum, será que eu ia ter que comprar igual? Mas tá, vamos ver, mas talvez ela faça desconto, né, mas aí eu comprei já carinho, mas tudo bem, tá, tudo certo. Ok, então eu vou usar lá aqui com a pire novamente, a caixa se foi, aqui estão as baterias, muito obrigada, e não olhei dentro da caixa, viu, esperamos que não mesmo, eu juro, acreditamos em você, não se preocupe, se nós precisarmos de mais alguma coisa você vai saber. É, ela me deu as duas baterias, não precisa ter comprado. Você conseguiu nova receita de ferramenta, olha só o machado de metal, então leve as baterias e dois lingotes de cobre, deixa eu ver se elas compram baterias de volta só para ver se eu consigo, é, 130, caraca, bem menos do que eu paguei, né, mas ok, se eu não, se eu ver que eu não vou usar baterias para mais nada, eu vendo, mas eu vou guardar, vai que precisa para alguma coisa depois, não, não, agora eu, agora eu fiz muita caquinha, fiz muita caquinha, me digam aí se vocês já fizeram muita caquinha em algum jogo também. Ai, ai. Ok, a caixa, aqui está o seu material, é, ótimo, olha, eu repliquei o desenho do rádio com uma versão mais moderna, aqui, é seu, caso você queira mantê-lo em casa ou algo assim, está tudo pronto. Muito obrigado, Akali, foi bem divertido para ser honesta, nem sempre eu tenho a chance de trabalhar com esse tipo de desafio tecnológico, eu vou levar o rádio melhorado para a Saimi. Tudo bem, então ela me deu a receita de um rádio portátil, ela me deu o rádio direto, eu acho, depois para colocar lá no, no meu, na minha casa, e vamos ali falar com a Saimi, então. Ok, Saimi, aqui está seu rádio com alcance aumentado. Obrigada, foi muito caro? Não, não se preocupe, e agora? Olha, eu recebi o sinal de rádio de Duna, é uma ilha localizada ao sul, eu não sei como ela se parece agora, depois de tudo que aconteceu, que aconteceu, ela ia falar e não concluiu, o quê? Você se lembra da flor que me deu? Seria bom você levá-la com você. Bem, agora que você está pronta para navegar. Eu fiz uma mochila, que linda, muito obrigada mesmo. De nada, criança. Olha, consegui, mochila oceano, que bonitinha. Viaje para o sul e procure a ilha de Duna. Ilha de Duna. Olha, só pode ser uma desses quadrados aqui, de baixo, né? Ao sul. Caraca, muito bom. Leve o que eu te pedi. Ela falou para eu levar uma flor, né? Que flor que era? Ah, é uma flor que tem lá na minha casa, deixa eu ver se eu tenho aqui no inventário. É, flor de aia, é, vou ter que levar a flor de aia, então eu já tenho a flor de aia. Então o que eu vou fazer? Eu vou viajar aqui para Vulcão Negro, tá? Vamos desviar a área para Vulcão Negro. Que essa ilha é bem legal, inclusive, aqui. Que tem um negócio que a gente não desbloqueou ali ainda. Vamos ver se a gente desbloqueia logo. E vamos, eu vou primeiro, deixa eu ver, eu vou primeiro para... Ué, tá dizendo que tá bloqueado lá o oeste, o leste? Né, ela tá bloqueado? Oxi. Será que eu consigo ir mais ao sul? Não tá dizendo que tá bloqueado, velho. Eu ia, eu peguei aqui e ia só para o lado, né? Mas eu, para a ilha esparrapada, eu não consegui ir para o sul também, na ilha esparrapada. Eita, eu vou para onde? Não, gente, eu tô doida, eu tô doida. Não liberou as ilhas ainda, só libera... Eu acho que quando libera, fica aparecendo, né, a ilha. Só não tem o nome da ilha, então eu tenho que... Mas não liberou a ilha, não. Eu tenho que fazer alguma missão de algum outro personagem para ver se a gente vai liberar essas ilhas, eu acho. Tá. Esquece. Esquece que eu tô doida, não sei porque eu achei que tinha liberado, mas tudo bem. E bora fazer outra missão. Vamos falar com a Áquila lá, eu quero falar com a Áquila para ver qual é a história de Napopo lá, o que vai acontecer. E falar com outra elite. E de repente a gente consegue liberar aí essa parte das ilhas para ir mais para o sul. Ok, Áquila, o que você precisa, garotinha? Eu tenho essa amiga que não gosta muito de você. Que surpresa. É Napopo. Eu acho que ela te odeia. Napopo? Esse é um nome mitológico. Estranho para uma pessoa. Bem, minha amiga é meio especial. Veja só, Napopo é um nome bem ancestral em Mara. Pertence a uma civilização subaquática. Eles têm uma conexão muito especial com esse oceano. Eu não quero ser inimigo de alguém chamado Napopo. O que eu posso fazer? Você? Nada. Mas pegue esta pérola. Me trouxeram ela da grande árvore Kiwi. A lenda diz que isso pertence a uma daquelas criaturas. Certo, vou levar para ela. Ok, conseguimos uma pérola aqui. Vamos falar com ele de novo. Sabe alguma coisa sobre os templos de Mara? Eles são bem interessantes, sem dúvida. Eles são peças especiais de arquitetura. E sobre sua história? Para ser honesta, eu não sei muito sobre isso. Tem um livro sobre eles. Eu não me lembro o nome, mas ele tem uma espiral na capa. Eu acho que viu um livro com uma espiral. A Samy tem. Peça a Samy um livro que tem espiral na capa. Tudo bem. Deixa eu falar com ele de novo aqui. Tudo certo. Bom, então vamos falar com a Samy. Para tentar pegar esse livro. E falar ali com o Otelite já também. Ó, vou falar aqui. Fink, como isso poderia acontecer? Nossas estações são perfeitas. Ué, achei que ia ter missão aqui com ele. Sei lá se é ele. Mas não tem. Fala com o Samy. Pode me emprestar um livro? Fico feliz que você se interesse por uma leitura antiga. Fico feliz que você se interesse por uma leitura antiga. É para a Akla. Ele está me ajudando com uma coisa. Akla? Aquele elite? Ele é muito sério e snob. Se ele é um elite, ele vai querer alguma coisa em troca. Eu acho que ele só queria uma companhia. Bem, veremos. Aí me emprestou o livro. Tudo certo. Ok. Bora. Volta a falar com a Akla. Voltei. Aqui está. Eu trouxe o livro. Muito obrigado, criança. Deixe-me estudá-lo com calma e já te digo algo. Ok. Essa mansão é muito grande só para você. Não preciso de mais ninguém. Eu deixei minha família para trás em Deva, meu planeta natal. E eu vivo muito mais em paz agora. Eu tenho certeza que o clima seja bem melhor em Deva. Sim, de fato. Entretanto, eu prefiro a chuva. Que estranho. Deixo cada, ué. Você encontrou algo no livro? Ainda não. Não tem nada mais para fazer. Sim, mas achei que deveria vir aqui. Como é na sua ilha. É uma casa tão pequenininha que caberia em um cômodo da sua mansão. Nós daremos um toque de elegância. Você gosta de estátuas? Elas são muito chiques. São réplicas das originais que pertenciam à marinha. Olha, vou te dar uma de presente para que você possa decorar o seu jardim. Se você gostar, pode vir aqui e comprar mais. Estátua elegante. Legal. Comprar mais. Ele não tem estátua? Não tem mais nenhuma estátua aqui. Tá. Eu vou ter que ir lá na minha ilha, então. Para poder entregar a pérola para Napopo. E colocar a estátua, né? Aí já vamos fazer isso, então. Ai, 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 ai. Eu sempre erro aquele pulo. Napopo está aqui. Oxi, Napopo. Pegue. Aquila mandou te dar isso. É uma pérola muito especial. Você gostou? Acho que não, hein? É bonita. Ela ficou bem espotada. Não sei se... Desculpe. Isso pertencia à sua família? Aquila me deu isso para te entregar. Me desculpe. Isso é bem triste. Eu espero que te ajude a lembrar de sua família. Ok, vamos falar com o Blue. Volte a falar com o Blue sobre a pérola de Napopo. Tá, né? Tá, né? Eu não entendo o que o Napopo fala e tem que ficar falando com o Blue para traduzir os negócios para ele. E o meu porquinho aqui está dormindo. Não tem problema não. Eu acordo. Olha, dá para abrir, galera. O negócio e o portão... Caraca, velho. Eu só queria fazer carinho no porco. Não consigo. Está dormindo. Caraca, eu não tinha visto que dava para abrir o portão. Será que os portinhos andam soltos pela fazenda também? Ah, devem andar, né? Porque as galinhas ficam soltas aqui. Olha, tem coisas para coletar. Tem coisas para coletar. E vamos colocar a estátua. Estátua elegante. Caramba, é bonita a estátua. Achei que era menor. Achei que era menor. Vamos colocar aqui, talvez. Colocar aqui. Esse sisteminha de colocar o item aqui no jogo eu acho um pouquinho ruim. Estátua realmente linda. Consegui uma nova estrutura cerca. Será que eu consigo agora trocar essas minhas cercas? Porque eu consigo, galera, tirar com uma achada. Eu consigo destruir essas cercas velhas aqui, ó. E aí eu poderia colocar a cerca bonitinha. Caraca, agora sim, velho. Agora a gente vai deixar a nossa fazenda aqui mega bonita. Mega bonitaça. Ok, pessoal. Eu vou recolher essas coisas já que eu estou por aqui. E aí no outro dia vamos voltar lá no Aquila. Para ver o que ele vai nos falar sobre o livro. Ok. Antes de ir lá no Aquila, gente. Então eu vou fazer aqui o meu machado novo. Machado de metal. Boa. Aí sim. E aqui na bancada de trabalho. Depois eu quero fazer mais algumas coisas para vender. Mas aí eu vejo depois. Bom, olha aqui como ficou a estátua elegante então. Bacana. E também eu deixei aberto aqui, olha só. O portão para o nosso porquinho sair. Quero ver esse porquinho saindo. Andando por aí. Ele está crescendo, galera. Está ficando meio gordinho. Ó, daqui a pouco vai ter trufa de novo. Eu cheguei a pegar uma trufa, mas ele não viu o preço dela, tá? Então vamos voltar lá. Falar com o Aquila. Ok, você poderia ir na ilha ao sul daqui? Olha, ele me pediu para ir no mesmo lugar do que a Samy. É uma ilha desértica colorida com um vulcão. O que eu preciso é um metal estranho que só se acha lá. Ele é mágico? Não, não é mágico. Só valioso. Eu estava pensando em fazer um busto de mim mesmo. Sabe, para a posteridade. O que posteridade significa? O futuro. Para as próximas gerações. Assim eles podem se lembrar de mim. E por que você se importa com isso? Deixa para lá. Traga meu metal bruto sem polir. Eu tenho que trazer metal raro bruto. Mas ele quer que eu vá na outra ilha. Na ilha do vulcão negro mesmo. Será que é nessa ilha que a Samy pediu para eu ir também? Eu estou doida? Quando vê alguma coisa é nessa ilha, entendeu? Mesmo que tem que resolver. Vamos estacionar aqui na ilha e tentar ver. Aí se tem alguma coisa. Se não, depois eu farmo o metal bruto em off. E aí a gente tenta ver o que acontece. Vamos dar uma olhada. Eu quero saber se vai liberar essas... Essa casa aqui não. Não vai liberar essa casa. Eu acho. Aqui tem uma mesinha de trabalho para fabricar coisas. Bom. Acho que o lugar que a Samy falou para eu ir não é aqui não. Porque ela mandou eu procurar uma ilha chamada Duna. Então não pode ser aqui. Não tem como ser aqui. Mas aqui tem o minério que eu acho que o... Que lá me pediu sim. Então tá galera. Eu vou pegar, tentar pegar os metais aqui. A gente completa essa quest no próximo episódio. Então é isso. Não se esqueçam de deixar o feedback aí nos comentários. E muito obrigada por assistir até o final. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri